Música 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 O ano pagado morre ao fim Vai vir aos seus quadrinhos Abrando bola corrente Só quer exercitar O mundo nos comente estímulo contigo Vida de presente feliz Um dia nasceu feliz Um dia nasceu feliz Um mundo inteiro a voltar E a gente morri Um dia nasceu feliz Essa é a vida que eu vi Um mundo inteiro a voltar E a gente morri Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.